Olá pessoal, hoje é segunda-feira e estou iniciando mais um vlog para vocês. Já começo aqui organizando pelo meu quarto, né? Vou tirar pó aí dos móveis, né? Para depois estar arrumando a cama. E logo em seguida eu pretendo estar arrumando o quarto das crianças, que é estar trocando, né? Os lençóis deles. E, gente, é isso. Vamos embora lá para mais um dia, né? E eu espero que vocês gostem de passar aí mais um vlog comigo e mais um vlog aqui no canal. E agora pausa, né, gente? Para poder fazer o almoço, né? Dia de escola, de aula aí das crianças. Hoje o maridão está em casa, então ele acaba levando. E ele até acaba me ajudando também ali, fazendo arroz, né? Alguma coisa na cozinha, então me facilita, né? E aí eu também não consigo gravar muito para vocês de manhã, gente, por conta da correria da escola, né? Então eu consigo gravar melhor depois que eles vão para a escola. Então agora é fazer o almoço e depois vamos continuar aí com a organização. Eu praticamente não consegui gravar muito, gente, porque eu não fiz muita coisa hoje. Quando o maridão está em casa, vocês sabem que eu não faço assim muita coisa. Mas eu já resolvi trocar, né, os lençóis. Eu já tinha passado aí um dos tramóveis, dado uma limpezinha, né? E eu vou deixar para limpar o chão amanhã e vou continuar gravando aí para vocês. Então agora eu resolvi trocar todos os lençóis das camas das crianças, tá? E aí Tchau. Vocês podem ver que eu já deixei a cama assim, ó, é, de um jeitinho que daqui a pouco eles vão dormir. Roupa da escola fica ali mesmo, gente, durante a semana, né, por conta da escola. Eu só tiro na sexta, né, pra passar o final de semana sem as roupinhas, porque aí não tá usando. Então eu já deixei a caminha de um jeito porque logo, logo vão dormir. E agora é a hora de organizar, né, gente, toda a louça. Eu tinha deixado a louça ainda do café, enfim, aí já juntou com a da janta. E agora é organizar toda essa cozinha porque eu gosto de dormir com ela organizada. Porque no dia seguinte, gente, é um adianto você acordar, né, com a cozinha organizada, sem louça, né, com tudo limpinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Então, gente, hoje já é terça-feira e aí já mostrei algumas coisinhas aí da parte da manhã, assim, pra você bem rápido. Então, dei a caminhada, tomei café e agora continuar essa organização. E hoje eu quero mais pegar o chão, porque o maridão tá trabalhando e as crianças também vão ter aula normalmente. Então, eu consigo limpar melhor, né? Principalmente quando o maridão trabalha, né? Então, como eu falo com vocês, eu gosto de sempre começar ali pela área, lavanderia, enfim. Eu acho mais prático e depois, gente, eu vou tá aspirando e passando pano em toda casa, né? Vou fazer isso em todos os cômodos aí da casa. E aí 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 Eu já resolvi também puxar a geladeira pra tá limpando, né? Já que ali embaixo eu não sou de ficar puxando muito, assim, a geladeira. Eu não gosto de ficar tirando ela muito do lugar, eu não gosto de ficar tirando ela muito do lugar, mas é lógico que a gente tem que fazer essa limpeza, eu faço pelo menos a cada dez dias ou uma vez na semana, pega bastante poeira, né? Porque a geladeira, ela é bem assim, próxima mesmo do chão, fica bem encostadinha, então entra ali e fica, né? Vai acumulando. Então eu resolvi hoje tá puxando a geladeira e passo o aspirador. Eu gosto de passar um pano mesmo, porque eu gosto de passar com a mão, sabe? Pra tirar bem e ficar bem limpinho mesmo. Eu já havia passado o pano, né? Esse móvel que eu tô usando é aquele que a gente coloca, né? O recipiente, a nossa misturinha, o desinfetante, enfim. Então já passei nos quartos, aí puxei a geladeira, limpei, já deixei ali limpinho. Então agora é só passar o pano na sala e eu gosto de deixar pra passar o pano, assim, por último, na cozinha, né? E aí dali já fica todo o chão da casa limpinho, né? Então agora é passar na sala e passar esse mope na cozinha também. Depois de passar o mope já na casa toda, né? Já aspirei, passei o mope, então show limpinho. Eu vou dar uma limpeza nos pés das banquetas. Eu gosto de fazer pelo menos também uma vez, assim, na semana, porque cai alguma coisinha. A gente tem o hábito de comer sempre mais aí na bancada, as crianças, né? Então sempre tá sujando ali os pés das banquetas, né? E já já depois eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu usei na limpeza. Então continue aí comigo, né? Assistindo. Não deixa de curtir, gente. Se você não faz parte aqui do canal, venha fazendo parte aí da nossa família se inscrevendo. Se você gosta de vídeos, assim, de dona de casa, de rotina diária, grave também comprinha de supermercado, enfim. E agora, gente, vamos dar um tapa aí, né? Um super tapa nesses banheiros. Eu mostro um pra vocês porque é a mesma coisa que eu faço nos dois banheiros. E agora, gente, vamos lá. Esse é um bloco, né? Um bloco sanitário que a gente usa na caixa acoplada. Eu mostrei até pra vocês no vídeo de comprinhas que tá aí no canal, né? De compras de supermercado. Então eu coloco ali na caixa acoplada e, gente, dura, sabe? Assim, bastante. Dependendo, né? De quantas pessoas na tua casa, o número de descargas, mas dura, assim, bem, sabe? Fica bastante tempo. E agora é colocar, gente, os olhinhos aí pela casa, que é o aromatizante, né? Já, já vou mostrar pra vocês quais eu usei ali certinho. Tchau. 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 Então o quarto já tá tudo ok, né? Tudo limpinho, tudo arrumadinho. Banheiro também. Já dei aquele tapa, né? Que eu lavo o vaso, lavo a pia. Aí amanhã eu devo lavar o box, né? A parte de dentro. Mas aí o chão já ficou limpinho. Não precisou trocar o tapetinho, tá limpinho ainda, né? Não vejo necessidade, não vi necessidade. Nem os da casa. Então, mantive, né? Eles mesmo. Aí limpei tudo aqui, já organizei também. Aqui tem essa roupinha e tem uma roupa de cama lá no cesto, que tá lá atrás, né? Pra eu guardar. Mas fora isso tá tudo limpinho, né? Chão também. E aí fiz a mesma coisa, né? No banheiro daqui. Sempre que eu faço lá a mesma coisa, é feito nos dois banheiros. Troquei só as toalhinhas mesmo de mão, que aí a gente acaba, né? Fica molhado, usando com mais frequência, lógico, né? Mas os paninhos, ó. Achei que tá tão limpinho ainda, então não troquei, não. Não vi necessidade. Então, tudo ok por aqui também. Aqui mais cedo o Breno tirou o pó, né? Das coisas. Então tá tudo limpinho, tudo organizado. A Janinha tá deitada aqui, né Janinha? Sim. O ventilador tá ligado, aí vem ventinho, né? Então, ó, tudo já arrumadinho. Tirei pó dali. E aqui tá os produtinhos, né? Que eu já vou mostrar pra vocês. Mas, ó, o ventilador fica, né? Porque tem que usar ali, que ninguém merece, né? O caso do calor. Vou mostrar já pra vocês. Puxei a geladeira, limpei ali, né? No chão. Por mais que ela seja grandona assim, ela tem umas rodinhas assim, ó. Que, sabe? Fica super fácil. Tem aqui atrás assim. Então você vai com ela pra frente, pra trás. E se você não sente muito o peso dela, não, né? Mais jeito mesmo. Então, ó, chão, né? Daqui, daqui da sala. Tá tudo limpinho. Aí limpei os pés das banquetas também. Aqui também não vejo necessidade de trocar esse tapetinho. Tá limpinho. Aí só tem uns copinhos ali pra lavar. Isso aqui eu tirei pra lembrar, né? Porque aqui todo mundo esquece de encher a cambuca. E quando vai querer gelo, não tem. Então eu já deixei ali pra lembrar. Ó, tudo ok por aqui. Deixa eu mostrar a hora. Tá vendo? Ó, o chão bem brilhosinho. Agora são, ó, 5h23. Aí eu usei esse aqui, ó. Esse mop. E aí a misturinha, já vou mostrar o que que eu coloquei. Que é sempre, gente. O amaciante, as borrifadas de limpa vidros e água, né? E o desinfetante que eu coloquei, já vou mostrar pra vocês. O aspirador também tá aqui, ó. Foram ajudantes, né? Digamos assim, do dia. Falta aqui, ó, guardar ainda essas comprinhas, né? Tá aí no canal, se você não assistiu o vídeo, né? De compra de supermercado. Já deixei o vídeozinho separadinho. Aí só falta aqui guardar. Mas eu vou tomar um banho, gente. Tô muito assim, tá muito quente. Embrainha, ó. Bem apagou-se aqui. Tava aqui. Bota assim, ó. Que eu tenho medo dele cair. Que ele não para, né? Aí coloquei as alfadas. Quando eu fui ver, tá apagado aqui. Deixa eu ver a mochilinha dele. Aí eu passei um pano aqui também. Eu tinha aspirado, né? Mais cedo. Aí aqui, ó. A gente põe, então, aqui secando. O varalzinho tá aqui com umas roupinhas. Ó, a piscina minha esposa já tá esvaziando, né? Pra poder desmontar. A gente vai desmontar ela. Aí já tá, ó. Tá vendo? Tirando a água. O tempo tá assim, ó. Mas tá calor, né? Mas vamos ver. Parece que vai chover, né? Não sei. E por aqui tudo ok também, né? Só aqui, ó. Como eu falei, tá vendo? Tá esse cesto com os lençóis pra guardar. Tá dobradinho. Aí eu usei o mope, ó. Aqui atrás e no banheiro. Aqui tá aberto que eu vou já já guardar os produtos. Deixei ali pra mostrar pra vocês, né? Mas tá vendo? Tá tudo ok. Tudo limpinho aqui também. Aqui é os calçados mesmo. Né? Então tá tudo, ó. Né? Tudo tranquilo. Outro tá aqui dormindo. Mas daqui a pouco eu vou guardar as comprinhas. Se você não assistiu, vão lá, gente. Assistir, tá? Não esquece de curtir. Se você não faz parte, então, aqui do canal, venha se inscrever, né? Fazer parte do canal. Eu liberei hoje, foi, mais cedo, né? No canal, o vídeo de compra de supermercado. Vocês sempre pedem, né? Pra tá gravando, mostrando pra vocês as comprinhas. E, gente, os produtinhos que eu usei no vaso foi o vinho, né? Cloro gel. E aí, com o auxílio desse lenço umedecido, que ele é um multiuso, né? Sempre tô mostrando aí pra vocês. Aí aqui, ó, já tem que fazer a misturinha de novo, ó. De amaciante, água e álcool. Que eu borrifei na casa, já tá acabando. Tem aqui no canal de resenhas. Tem um vídeo separadinho como eu faço essa misturinha. Se você quiser saber, eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo. Como eu faço a misturinha caseira, assim, pra borrifar na casa. E aí, eu usei esse aqui, ó. Que eu mostrei até no vídeo de compras. Eu amei o cheiro dele. Ele é, ó, amora e ervas fresca. Aqui do Ajax, tá vendo? Fusão perfeita. Muito, muito, muito cheiroso. Gostei bastante. Nos pés ali das banquetas, né? Sempre esse aqui, ó. Sapolio Rádio, que é a mais espumativa. E é sem enxágue. Eu amo, né? Limpar os pés das banquetas com ele. E, como sempre, finalizei. Banheiro, né? Com o desinfetante de eucalipto. E aí, joguei um pouquinho de óleo também. Que é de eucalipto também, assim, no paninho. Naquele enfeitinho. O efeito, né? Que tem no vaso. Que aí fica o cheirinho lá de eucalipto. E, hoje, aqui pela casa, às vezes eu uso o óleo de lavanda, né? Que é o aromatizante. Só que, como tem dado, assim, mosca, né? Os mosquitos. Então, eu tenho usado esse aqui, ó. E fica como dica pra vocês, assim. Ele espanta, sim, gente. Espanta bastante. Não é 100%. Não é assim. Mas ajuda muito. Então, eu pingo aqui, ó. Umas gotinhas nesse... Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Nesse enfeitezinho. Pingo nos tapetinhos, né? Às vezes, gente, eu vou ver. Tem até mosca. Sabe aquelas mosquinhas caídas, assim? Pelo chão mortas mesmo. É por conta disso aqui, ó. Então, fica, assim, como uma dica. Se tá dando mosquito. Principalmente mosquito, né? Com esse calor, gente, não dá. Então, eu pingo, né? As gotinhas, assim, ajuda bastante, né? A deixá-las mais longe, né? Digamos assim, tá? Eu não vou aparecer, não, gente. Porque eu tô mega, mega suada, tá? Então, eu vou guardar agora esses produtinhos. Vou tomar um banho. Parar, assim, um pouquinho. E depois venho com vocês. Mostrando, né? Quando eu for organizar ali, que eu vou guardar essa comprinha. Acho que eu mostro pra vocês, assim, um pouquinho. Talvez eu grave minha janta. Ainda não sei. E aí, depois venho finalizar esse vlog de hoje, né? Que, na verdade, começou ontem. Então, vai ficar aí dois dias comigo, né? E eu espero que vocês gostem, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Vou dar esse tripézinho aqui pra colocar vocês. Vou assar um ovinho aqui pra tomar café. Aqui é o almoço que eu já fiz ontem. Eu tenho que desocupar e colocar na geladeira. Feijão, macarrão, carne. O almoço de hoje é esse aqui, gente. Bifizinho no molho. Aqui tem macarrão. Tem arroz na geladeira. E aqui é meu feijão. Aí, as coisas que eu vou fazer hoje por aqui são isso. Comecei a preparar a janta, ó. Aí, coloquei o feijão pra esquentar. E aí, eu vou fazer uma linguiçinha, botar o molhinho. Aí, eu gosto de colocar a salsinha. Vocês vão ver. Uso temperinho também, assim, de alho pra fritar. Fica bem gostoso. Só que antes eu tô fervendo, tá? Que vocês podem ver, ó. Nem ferveu, olha como já tá de gordura, tá vendo? Então, sai bastante. Isso aqui é aquela linguiça calabresa. Da sadia, tá? E aí, até me perguntaram se estragava rápido. Eu deixo no freezer, tá? Deixo congelado. Então, não estraga rápido, né? E compro pouca, né? Pouca quantidade, tá? Então, vou deixar ferver. Tirar bem, assim, né? Da gordura. Aí, depois vou fritar no alho. Naquele meu temperinho que tá ali, ó. E aí, coloco salsinha, algum temperinho. No caso, o temperinho verde, tá? A salsinha, no caso, e a cebolinha, tá? E aí, bota um pouquinho do molho do tomate, assim. Fica bem gostoso. E aí, já vou também começar a fazer o arroz. Não vou ficar assim muito no arroz, né? Que é normal, gente. O arroz, tá? Aí, é aqui que eu vou mostrando pra vocês. E aí, já vou fazer o arroz. E aí, já vou fazer o arroz. E aí, já vou fazer o arroz. É isso, gente. Mais um dia finalizado, né? Graças a Deus. Tudo limpinho, organizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo, gente. No coração de cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.